A Nilza, a Jussara e eu, nós escrevemos em 2011 a experiência do IDQ e essa é a experiência que foi premiada. A gente situou, o trabalho que a gente escreveu, a gente situou a experiência de 2002, que é quando juntou o que vinha anteriormente, que primeiro foi IDG, paralelamente tinha o PIC, a partir de um cenário, e vocês estavam aqui nessa época, a Secretaria estava ampliando a rede de uma forma extraordinária, saindo de 40 unidades para chegar, porque hoje a gente tem 140 unidades de saúde, e a gente tinha um processo permanente de lotação de pessoas, uma dificuldade muito grande de lotar as pessoas nas unidades, sobretudo da região sul da cidade, ou aquelas unidades de áreas mais vulneráveis, de áreas com mais violência ou mais distantes. Então, a primeira ideia que eu tenho registrada na minha memória, é ter uma intenção de ter incentivos para poder lotar essas unidades, que a gente chamava de difícil acesso, depois tinha as unidades de 24 horas, que a gente tratou com unidades mais complexas, ou unidades de maior risco, não era assim que chamava, mas a ideia era essa, pudesse lotar. Então, começa a surgir um incentivo para poder resolver essas situações, e para poder fixar as pessoas lá também, para lotar e para que as pessoas ficassem lá. Então, isso foi lá por 94, o problema já existia desde antes, em 92 surgiu a primeira ideia de remanejamento, para que as pessoas não precisassem ir para essas áreas, com a ideia de que ali eu ficava a vida inteira. Então, daí vem o IDQ, vem o PIC, e isso veio assim, num sucessivo de aprimoramento. No primeiro momento, a gente produziu equipes que se especializaram em produzir, em atingir indicadores e metas, mas não necessariamente vinculada a impacto nos indicadores epidemiológicos de um território. Então, talvez por isso hoje a preocupação de pessoas que não querem vincular isso com... A gente não está aqui para atingir metas. Em 2002, e aí começa a nossa experiência, através de uma consultoria, foi feito um estudo, e a partir dos instrumentos que se tinha até ali, foi juntado numa única política que se chamou de Incentivo ao Desenvolvimento da Qualidade do Serviço de Saúde. O que a gente chama de IDQ, mas às vezes IDQ para alguns é a remuneração que tem o estímulo, para outros é as avaliações do desempenho, para outros é o POA, para... Enfim, nessa experiência, ela reuniu, a gente escreveu, porque foi a primeira vez que a Secretaria reuniu todos esses instrumentos. O Plano Plurianual, o Plano Operativo, O POA, no processo de construção de indicadores, para dar uma dinâmica para isso, cada unidade usar os indicadores que se adequavam mais para ela, anualmente poder fazer uma atualização de indicadores, sustentado com o sistema de avaliação e monitoramento, que é a avaliação de desempenho que a gente tem, o sistema de avaliação, que virou online, que o Núcleo do Recurso Humanos passou a operar isso, potencializada por um sistema de remuneração variável, que é uma remuneração que você tinha que atingir as metas, para poder, um número mínimo de metas, para poder fazer, poder receber ele, e que variava de acordo com a unidade, porque ele estava embutido nele também, avistando difícil provimento, para poder fixar as pessoas. Então, essa experiência que nós vivemos fala disso tudo, fala de POA, fala de termo de compromisso, que é o contrato de gestão, que a gente acabou chamando de termo de compromisso, fala do sistema de avaliação de desempenho, fala da remuneração variável, e fala do processo de construção e manutenção de indicadores. Essa experiência que se cura o tempo, começa em 2002, com a consultoria, com a Gene Vilassa que fez aqui, ajudou a construir, ela tem uma crescente, e pela sensação que a gente tem, e até pelos relatos que a gente tem, ela teve o auge dela de 2002 até 2007, mais ou menos, e a gente escreveu em 2011.